A TV Assembleia transmite a partir de agora a reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente. O colegiado é presidido pelo deputado Gandini. Confira os trabalhos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Havendo coro nos termos do artigo 75 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos... Está funcionando? Som. Está chegando? Havendo coro nos termos do artigo 75 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos da terceira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente. Vou dispensar de ofício a leitura data da reunião anterior, ou bem como a leitura do expediente dos termos do artigo 97, parágrafo 4, do Regimento Interno. Nós temos algumas deliberações. Requerimento de informação ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para que informe a comissão, utilizando métrica mensal, os índices gerais de apuração da qualidade do ar, aí é MP2,5, MP10, partículas totais de suspensão, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, ozônio, monóxido de carbono e poeira sedimentável, obtidos através, obtidos na Grande Vitória, retroativos a janeiro de 2023, e mensalmente o envio dos demais meses subsequentes. Solicitamos que os dados sejam apresentados em forma de gráficos, conforme os padrões utilizados nos relatórios do IEMA. Esse é um requerimento de informação, contínuo, para que a gente tenha as informações em relação à qualidade do ar. Eles são disponibilizados no... Alguns desses são disponibilizados nos sites do IEMA, mas a gente precisa dessa informação de forma oficial. Além disso, deliberar também... Eu vou colocar em deliberação, então, esse requerimento de informação, com voto do deputado Janete Sá. Com o relator, deputada Irine Lopes. Acompanho o relator. Deputado Lucas Polese. Com o relator. Deliberar também o requerimento de informação ao Instituto Estadual de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, para que disponibilize a essa comissão cópia dos autos do processo 2276-58-59, bem como informações sobre o andamento atual. Vou pedir só que me informe do que se trata aqui, só para eu informar os deputados. Ah, está. É uma... Como? Ah, está. Nós temos uma denúncia que foi feita à comissão e que solicita informações desse processo. Então, nós vamos pedir cópia do processo para a gente poder verificar e deliberar aqui na próxima reunião da comissão. vou passar... Também vou consultar os deputados, como vota a deputada Janete. É cópia de um processo... É importante a gente ter conhecimento. Só gostaria de pedir à sua equipe para poder entregar para a gente a cópia que você tem, porque o que nós temos fica difícil. Passar para eles. Fica difícil de a gente acompanhar. Ok, ok. A nossa é muito simplificada. Está bom. Vou pedir, faço a cópia do... Tem aí? Ok. Deputado Eline Lopes, como vota? Eu acompanho o relator. Deputado Lucas Polese? Está bom. Ok, também. Também temos uma visita técnica que foi feita através de denúncia também, para a gente deliberar, que é o CETREU de Colatina. Tem uma denúncia em andamento na comissão. Nós fizemos encaminhamento, foi aprovado na comissão, ao Tribunal de Contas, para uma tomada de contas especiais. E a gente foi... Há uma decisão, parece que estão acontecendo diversos acidentes, também chorume indo para o Rio, e, enfim, uma questão... Para a gente fazer uma visita técnica ao CETREU. Também vou colocar em discussão na comissão. Deputado Janete, como vota? Acompanho o relator. Em votação, na realidade, não é? Acompanho o relator. Deputado Eline Lopes e deputado Lucas Polese. Acompanho o relator. Lucas tinha um pedido também, de deliberação? Pode puxar o microfone aí, Lucas. Era a respeito da unidade de conservação da Foz do Rio Doce, ali, do ICMBio. Você tinha comentado de a gente fazer uma visita lá, então... Ok. Então, vamos também colocar em deliberação. Deputado Eline Lopes. Acompanho a solicitação do deputado Lucas. Deputado Janete. Também acompanho a solicitação. Ok. Então, nós vamos proceder a organizar todas essas agendas. e já vamos diretamente... Vou passar antes aos deputados, mas... Isso. Ok. Pode fazer, deputada Eline. Se tiver mais algum... Eu só gostaria de saber se a Cezan fez algum contato... Sim. É importante dizer. Nós fizemos... Aprovamos, na última sessão, a convocação do presidente da Cezan. Ele foi comunicado em acordo. Foi feito, a data do dia 21, ele vai estar aqui prestando esclarecimentos em relação ao que está acontecendo na Grande Vitória. Nós tivemos uma denúncia recente também. Denúncia não, não. A análise que foi feita pela equipe da Serra, da Prefeitura da Serra, mostrando que o esgoto entra de um jeito e sai pior das... Então, assim, algo muito grave. As pessoas estão pagando suas taxas e a gente precisa verificar o que está acontecendo, porque a gente não pode caminhar nesse sentido. Então, deputado Janete. Presidente, dia 21, na hora dos seis, no horário regimental. Da comissão. Duas horas, quarta-feira. Então, já está tudo certo, ele vai estar aqui presente. Eu estou querendo só aproveitar ao máximo a presença do nosso ministro, ex-ministro José Carlos Carvalho, que é engenheiro florestal e ex-ministro do meio ambiente. A gente botou um tema meio ambiente na perspectiva da nova economia, mas eu conversei com ele um pouco mais cedo, falei, vamos, fica à vontade para a gente discutir outras questões. Enfim, a gente conversou um pouco de bacias e que ele tem uma experiência profunda. Vou passar a palavra a ele. Antes, só, ministro, me permita aqui, que eu acabei pulando. Paulinho do Churrasquinho, nosso vereador da Serra, está presente. Djalma Carvalho, que é irmão do nosso ministro. Que é Kleber Guerra, do Incapé, está aqui conosco. Kleber, diretor administrativo. Hélio do Comitê de Bacia, do Rio Jucu, está aqui conosco. E a Denise, que é do Movimento Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, está aqui conosco também, é das ODSs. Passo ao nosso ministro. Ilustríssimo deputado Gandini, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em nome do qual quero saudar os deputados e deputadas que fazem parte dessa comissão, registrar a presença das lideranças, de representantes da comunidade que estão aqui. E, como vejo muitos amigos, não vou correr o risco de citá-los por não querer cometer o equívoco da omissão. Então, sintam-se todos citados, alguns já mencionados, pelo deputado Gandini. E também quero agradecer a oportunidade, a honra do convite que me foi feito, nessa Semana do Meio Ambiente, de estar aqui, nessa comissão, que trata de um dos temas mais importantes da vida contemporânea. Houve um tempo em que as comissões de meio ambiente nos poderes legislativos eram meio que patinho feio. E hoje, felizmente, graças à mobilização e ao engajamento da sociedade em todos os níveis, do plano local ao plano global, trouxe à reflexão da cidadania os problemas ambientais com os quais nós temos vivido no Brasil e no mundo. Estamos numa Semana do Meio Ambiente, Normalmente, essas datas foram criadas para celebrar, foram criadas para comemorar, mas nós não estamos no Brasil, em razão de uma herança extraordinariamente devastadora que tivemos em relação à proteção do meio ambiente, em condições de usar os verbos comemorar e celebrar. Eu acho que o momento é mais oportuno para usar um outro verbo, refletir. Refletir com o olho no futuro. É evidente que não podemos esquecer os danos do passado, mas nós não podemos imaginar a construção do futuro apenas maldizendo os problemas do passado. Nós precisamos de reunir as nossas energias para construir soluções. É isso que a sociedade brasileira precisa e espera dos seus parlamentos, no nível municipal, estadual e federal. E eu acompanho ainda aqui à distância o trabalho da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a luta que a Comissão de Meio Ambiente vem travando em relação aos mais variados problemas ambientais do Estado. e, certamente, nós vamos descobrindo cada vez mais que a questão ambiental, ela não se encerra apenas no seu enunciado. A palavra meio ambiente, para o cidadão comum, é uma palavra muito abstrata, é uma espécie de abstração, é uma geleia geral. Tudo pode ser meio ambiente. Então, é fundamental que as políticas públicas e o Parlamento, em especial, façam o debate com foco nos problemas reais, que são aqueles que afetam a qualidade de vida das pessoas e que alteram as possibilidades de prosperidade. Quando nós falamos de meio ambiente, mesmo pensando que possa ser uma abstração, nós precisamos de ter um entendimento para que ele não caia nessa concepção de uma abstração que acaba não mobilizando as pessoas, nem promovendo o engajamento da sociedade. Quando nós falamos de meio ambiente, na verdade, é da vida que nós estamos falando. A vida não se manifesta num ambiente degradado. A vida precisa de condições para a sua manutenção e para a sua sobrevivência. Então, isso é meio ambiente. E nós vivemos, no meu entendimento, uma combinação de crises, não estou falando apenas do Brasil, crise ambiental, crise climática, crise de segurança, não apenas a segurança dos cidadãos, mas também crises de segurança, de vindas de guerras absolutamente desnecessárias, que não deveriam existir, e assim sucessivamente. Ora, se existem questões fundamentais que dependem de solução no plano global, Ainda, agora, as Nações Unidas lançou a grande campanha com relação aos plásticos. Já temos no Pacífico ilhas, ilhas formadas por descarte de plástico. Ilhas que já entraram em processo de conexão, que a vida vai se encastelando. Então, são problemas gravíssimos de natureza global que, certamente, afetam a qualidade de vida no mundo inteiro. Mas vamos voltar, se fixar um pouco, no Brasil. Nós tivemos no Brasil, desde a Constituinte de 1900, que nos deu a Constituição de 1988, uma evolução extraordinária na área do meio ambiente. Isso veio mudando ao longo do tempo, foi sendo aprimorado. Infelizmente, nos últimos quatro anos, nós entramos num processo de retrocesso. E, como acabamos de assistir agora, esse retrocesso não terminou com a eleição do novo governo. ele continua por conta de uma maioria no Congresso Nacional que tem uma percepção equivocada do que seja o meio ambiente. Eu tenho dito que nós temos hoje no Congresso Nacional uma maioria que trabalha com uma agenda do século XIX, em razão da visão atrasada que tem sobre os problemas do presente e os problemas do futuro. E, por conta disso, acabam saindo decisões, como decisões recentes, que esvaziaram o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério dos Povos Originários, o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, entre outras medidas que retrocedem em relação à proposta de estrutura da nova governança ambiental do país. Eu acho que esse momento é muito oportuno para tratar disso, porque são problemas que estão na ordem do dia. Razão pela qual eu faço essa reflexão. Vamos tomar o caso da Agência Nacional de Águas, que foi criada originalmente, por força das circunstâncias da história, no período que eu estava em Brasília, em 2000, para ser uma agência reguladora de água e com um dos fundamentos que foram, talvez, o pilar mais importante da criação da ANA, que era o seu papel de estabelecer uma governança das águas baseada no uso múltiplo. para quem é mais velho aqui, que acompanha isso antes, a ANA surgiu para substituir o antigo Departamento Nacional de Águas e Energia. Ora, já naquele momento, a ideia era fazer com que o órgão gestor das águas não pudesse estar vinculado a nenhum setor usuário, porque, como sabemos, o DENAI, como Nacional de Águas e Energia, era praticamente um órgão subordinado à política energética. E isso determinou a criação da ANA numa instituição, num espaço político neutro, que é o meio ambiente, que não administra o uso setorial de água. É importante fazer essa observação, de tal maneira que tivesse independência, autonomia, para regular o uso dos recursos hídricos de acordo com melhores interesses do país e não necessariamente dos usuários. Eu entendo que o interesse público, o interesse nacional, é que deve pautar a concepção das políticas públicas, e não os interesses de grupos ou de setores organizados e se aproveitam das políticas públicas para criar oportunidades de negócio que nem sempre estão sintonizadas com os anseios e os interesses da população. Ora, o que significa a Agência Nacional de Águas agora transferida para o Departamento, para o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional? Representa a quebra desse princípio de gestão do uso múltiplo. Por quê? Porque o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional administra o uso da água para irrigação e também ganhou a responsabilidade de administrar a política de saneamento básico. Ora, não é razoável imaginar que esse modelo possa ser um modelo adequado quando você coloca, eu gostaria de reforçar esse ponto, quando você coloca a agência reguladora, a agência reguladora, vinculado a uma instância de poder, a uma instância de poder que representa um setor regulado. Então, nós estamos, acabamos de colocar o regulador subordinado ao regulado. Essa é a questão central pela qual nós criticamos a decisão tomada no Congresso, respeitando a decisão do Congresso, a legitimidade do Congresso, mas não podendo concordar com uma iniciativa, porque ela representa um atraso de mais de 20 anos. significa voltar em termos de concepção de políticas públicas ao antigo Departamento de Águas e Energia, lá da década de 70 e de 80, só que agora, ao invés de estar vinculado à hidroenergia, está vinculado ao saneamento e à irrigação. Esse é um ponto. O segundo ponto, o Cadastro Ambiental Rural. Aliás, está no nome. O Cadastro Ambiental. Ele foi criado como Cadastro Ambiental. Então, ele só tem uma localização possível de acordo com a melhor ex-gese, com a melhor lógica que se pode imaginar, que é estar na instância de governança do meio ambiente. E aí, no afã de buscar uma solução negociada, sempre acaba fazendo uma coisa pior, porque colocaram o Cadastro Ambiental Rural no Ministério de Gestão, Orçamento e Inovação. Meu Deus. É assim, é uma coisa estarecedora, mas, lamentavelmente, é o que está acontecendo em razão da correlação de forças que o país tem na atualidade. Aliás, isso tem a ver com o meio ambiente, mas não ação com o meio ambiente. Isso tem a ver com a política de maneira mais geral. desde a Constituição de 1988, quando se estabeleceu o denominado presidencialismo de coalizão, porque quem acompanhou, eu tive a oportunidade de assessorar o deputado Fábio Feld, uma época na Constituinte, para fazer o artigo 225 da Constituição, nós caminhamos como uma Constituição parlamentarista até do meio para o final, quando o presidencialismo ganhou força e acabou sendo o regime adotado no final. Então, nós temos uma Constituição que nasceu, foi concebida para ser parlamentarista e terminou presidencialista. Isso explica os problemas que nós tivemos durante toda a chamada Nova República, porque o o presidencialismo de coalizão nada mais é do que já a identificação da necessidade de ter uma articulação com o Congresso. Isso funcionou até o segundo mandato do Lula, do meu entendimento. Porque até naquele momento a coalizão, as alianças feitas no Congresso, é você fazer aliança com os partidos, os partidos indicavam os ministros, isso não é tomar lá, dá cá, isso é política, isso é política real, é real política, só que até naquela época os partidos que indicavam os ministros votavam com o governo. Hoje não, conversava isso com o deputado Gandini. Hoje cada deputado é um partido, com exceção de alguns que... então, nesse quadro, a governança fica totalmente pulverizada. Então, essa é uma questão que o Brasil terá que resolver, não apenas para solucionar os problemas que eu estou citando na área do meio ambiente, mas para a governança do país de uma maneira geral. legal. Então, eu queria, como disse, refletir, trazer esses pontos à nossa reflexão, para que haja, possa haver um claro entendimento daquilo que está ocorrendo, de quais os problemas reais que decorrem das ações que estão sendo tomadas. Aliás, é um caso raríssimo, porque é a primeira vez que o Congresso retira do poder executivo o seu poder de se organizar. Porque o Supremo organiza a sua estrutura à sua maneira, a Câmara e o Senado estruturam a sua estrutura, a sua governança, a sua maneira. O poder executivo, por uma razão constitucional, mandava por o Congresso validar a sua estrutura e, dessa vez, a Câmara entendeu interferir no poder executivo para alterar a estrutura que o governo, que ganhou uma eleição majoritária, legitimamente, não está podendo fazer porque está sendo obstacularizado por uma decisão congressual. Mas esse é um ponto. Eu também queria aproveitar a oportunidade de estar aqui de falar de algumas questões que são, no meu entendimento, questões que interessam diretamente o Espírito Santo. temos o caso da tragédia da Samarco em Mariana, que é um problema que todos conhecem, que foi o maior tragédia ambiental da mineração no mundo. Isso não é para impressionar, isso é para falar da realidade. então não é uma coisa simples. É engraçado notar, porque os que defendem, gostaria de citar isso aqui, porque isso para mim realmente é um ponto bom para a nossa conversa, os que defendem o polo petrolífero na Foz do Amazonas, muitos adotam a posição de que não teria problema, porque o polo está a 500 quilômetros da Foz do Amazonas. Ok? Então, porque está a 500 quilômetros da Foz do Amazonas, não tem problema. Sabe quantos quilômetros está a Foz do Rio Doce de Mariana? 810 quilômetros. Os números falam por si, sem contar as correntes marinhas, tudo aquilo que tem. Eu não estou pré-julgando nem metindo juízo de falou, eu estou apenas fazendo comparações para as pessoas entenderem. E no caso do Rio Doce, é uma questão ainda mais séria, não apenas pelos impactos socioambientais, pelos impactos à biodiversidade, à água, mas pelos danos causados às pessoas. E aí vem uma longa discussão sobre indenizações, agora mesmo na repactuação, uma repactuação que ninguém sabe exatamente como está sendo negociada, mas, de qualquer maneira, eu gostaria de exprimir uma opinião minha pessoal em relação ao que está sendo discutido. porque uma das propostas que eu sei que está na mesa é substituir a obrigação de fazer, prevista na lei brasileira, na lei brasileira, o poluidor, o infrator, ele tem a obrigação de reparar o dano, obrigação é dele. E a negociação, até onde a gente consegue obter informação, está propondo substituir a obrigação de fazer pela obrigação de pagar. Pagar para não fazer. É isso que está na mesa. agora, eu não acho sinceramente que é possível, considerando os danos socioambientais e econômicos causados em toda a calha do Rio Doce, que isso possa ser uma solução para o problema. Até porque, quando você fala de indenização de pessoas que morreram, que perderam suas famílias, seus lares, suas casas, porque, mesmo quando você reconstrói uma casa, uma casa você faz de tijolo, de areia, de cimento, de vergalhão, mas não se trata só de reconstruir uma casa. É quase impossível refazer os lares. O lar a gente não faz de tijolos. O lar a gente não faz de areia. O lar a gente não faz de vergalhão. E, mesmo quando você consegue pagar uma indenização que possa ser considerada a mais justa possível, você, inevitavelmente, está monetizando o luto, o sofrimento e a dor das pessoas. Essas são questões que eu sinceramente espero que sejam devidamente consideradas no denominado processo de repactuação dos danos que foram ocasionados a Rio Doce e que atinge de cheio o Estado do Espírito Santo, além, obviamente, dos problemas que foram causados no território do Estado de Minas Gerais. Uma outra questão que eu também gostaria de citar aqui, porque aí eu estou refletindo sobre questões de conterrâneos meus, de companheiros de luta do movimento ambientalista que sempre estão me demandando, me informando, me mandando informações. tem outros dois problemas que eu sei que essa comissão está debruçada sobre eles, que é o recorrente e interminável pó preto, isso quando, e é interessante, eu queria mencionar isso, certamente os órgãos ambientais estão fazendo o que deveriam fazer, mas há uma questão aqui que eu me lembro bem, eu, Ronald Mansur, grande companheiro da época, que a gente acompanhava o professor Rusk, um dos mentores que me acabou induzindo a seguir o caminho profissional que eu acabei tendo, eu acabei decidindo pela minha escolha no vestibular depois de ouvir uma palestra do Rusk no Caçadores, um clube lá de Cachoeira de Tapemirim. Eu estava fazendo científico à época. E o Rusk, tem basta recorrer aos estudos, ele tinha estudos que comprovavam que a corrente de ar traria todo o pó para a Bahia, para o continente. Só que, na época, era praticamente inabitado, então, com a justificativa, não mora ninguém. Na época, hoje, adençou, hoje o adensamento urbano chega praticamente na beira. Então, o que é que significa isso? Que o problema piorou. Piorou na medida que tem mais e mais pessoas que vão morar numa região impactada pelo pó. E não é razoável que não tenha uma tecnologia para resolver esses problemas. volto ao caso de Mariana e Brumadinho. Já tinha tecnologia, à época, de fazer construção de barragens ajusante muito mais seguras. E não fazia porque se dizia que o custo era elevado. E, infelizmente, a academia, através dos seus próceres mais respeitados, avalizavam as barragens de montante. dava um relatório. O Esquetino foi secretário, está aqui conosco, sabe como é que isso funcionou. O resultado a gente conhece. No caso de Brumadinho, mais de 200 pessoas mortas. E, assim, numa situação em que o restaurante, o restaurante onde as pessoas estavam concentradas e que a maioria morreu ali, estava na Rota da Lama. na Rota da Lama. Ora, não é razoável que, no século XXI, a gente tenha que conviver com problemas dessa natureza. E, por fim, para não me alongar mais, para voltar a um problema aqui que sempre me é reportado, eu, pelo menos, eu tenho informação que o Estado está procurando fazer o esforço possível para conter, mas é um problema também que eu acho que deve merecer atenção dessa comissão, que é o desmatamento da Mata Atlântica no Espírito Santo. Agora, acabou de sair os números, esses números continuam aumentando. quando a gente vai procurar entender a gênese do problema, a informação é de que, com a lei complementar 140, de 2011, os municípios tiveram reconhecido, realmente, o seu poder como ente federado de fazer o licenciamento, mas, eu acho que nós temos que ter muito cuidado, eu defendo, sou municipalista, defendo a municipalização, meu pai foi vereador lá em Gerol Monteiro, ajudou a emancipar, foi na primeira legislatura, depois foi preso em 64, mas, defendo firmemente a municipalização, mas, quando se trata de meio ambiente, eu quero fazer um registro, não podemos admitir a troca da municipalização pela prefeiturização, esse é o ponto, então, é preciso, vamos descentralizar, vamos, conselhos municipais de meio ambiente paritários, para que a sociedade participe em igualdade com o governo para decidir, e não ficar dependendo da canetada de uma autoridade. Com isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, um grande prazer para mim, como capixaba, da grande Gerol Monteiro, da qual o Cachoeiro da Pimirim faz parte, nós anexamos lá, admitimos que Cachoeiro pudesse fazer parte da grande Gerol Monteiro, e é um prazer essa manhã, poder terminar essa manhã aqui na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia do Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado, Zé Carlos, a Jô confusou no fim, não é? A Jô confusou no fim, Estava indo bem, não é? Ainda bem que não tem nenhum deputado de Cachoeiro. Vou passar a palavra... O Djalma representa a parte de Cachoeiro. É, né? Vou passar a palavra, a deputada Irine vai para outra comissão, ela pediu, e eu vou passar a palavra diretamente a ela. Depois abro os outros deputados. Bom, bom dia a todos e todas e todes. Bom dia à nossa mesa. Obrigado, presidente, por me atender aqui, porque eu estou com outra comissão, embora o regimento não... não seja regimental o funcionamento de duas comissões com os mesmos parlamentares ao mesmo tempo, mas eu preciso ir lá. Então, bom dia aos meus colegas e ao nosso convidado, que é uma pessoa que eu já conheço, e que fez aqui um excelente apanhado sobre os desafios e os problemas que nós estamos vivendo neste momento. eu gostaria... O tempo é curto e todos querem falar, então, eu vou procurar ser bastante breve, embora esse não seja muito o meu estilo. Eu não sei fazer muita síntese, não. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que no dia que nós nos dedicamos a refletir sobre as questões do meio ambiente, nós obrigatoriamente temos que nos debruçar sobre os assassinatos do Bruno Pereira e do Dom Philips. Nós dissemos quando eles desapareceram, ficaram desaparecidos, nós dissemos que eles seriam encontrados mortos e não deu outra. porque a gente que acompanha a luta ambiental sabe que quem incomoda acaba desse jeito. Isso foi com o Chico, foi... Irmã Dorothy e centenas de outros. Eu estou falando desses mais conhecidos. Então, fica aqui a minha solidariedade. Eu não quero deixar passar assim, sem dizer uma palavra sequer sobre essa questão dos assassinatos e essa semana nós tivemos essa semana, semana passada, nós tivemos uma evolução nas prisões e nos indiciamentos. Então, eu espero e já se chegou ao mandante, então, eu espero que esse não vá para as calendas gregas, esse crime e não a gente possa ficar sempre reclamando da impunidade e nunca ela ser superada. O embrólio de se o Brasil é parlamentarista ou se ele é presidencialista está chegando num limite exatamente porque nós temos um passivo a ser tratado historicamente no Brasil, qual é o sistema que efetivamente nós vamos ter. Estamos saindo de um processo, de um governo que causou profundos danos ao país, um desmantelamento das políticas públicas, um ministro do meio ambiente que disse que era vamos aproveitar e abrir as porteiras, isso é uma coisa extremamente vergonhosa para nós, porque o Brasil talvez seja um dos últimos bastiões mundiais de preservação da vida. Nossos manguezais, a Amazônia com tudo que ela tem, nossos recursos hídricos, nossa diversidade de fauna e flora, nossos fármacos. Então, além daquilo que o capital abre bem o olho que são as riquezas minerais que o Brasil é uma potência. Então, o Brasil tem que ser tratado, gente, com muito cuidado, com muita responsabilidade, porque não se trata só do Brasil, se trata do mundo. Se trata do mundo. e nós enfrentamos três grandes crises hoje, internacionais, quatro, eu diria. Nós temos a crise alimentar, nós temos a crise hídrica, nós temos a crise energética e agora nós começamos com uma outra crise, que são as crises dos refugiados, das catástrofes das catástrofes ou dos crimes ambientais. Então, o Brasil pode ajudar o mundo a resolver essa quantidade de coisas, mas vem um congresso extremamente empobrecido de capacidade de leitura da realidade brasileira e faz o que fez há alguns dias atrás. eu estou ansiosamente esperando ver o que o STF fará sobre a questão do marco temporal. E acho que, porque os grandes, se temos grandes ambientalistas que atuam nesse país, nós temos povos ambientalistas por natureza, pela sua própria natureza. os maiores protetores do meio ambiente no Brasil são os indígenas, nossos povos originários. No Espírito Santo, por exemplo, se prevalecer o marco temporal, nós não teremos nenhum índio aldeado mais, nenhum. Porque nossos aldeamentos, nossos aldeamentos não alcançam o que foi aprovado no marco temporal. Eu, a pedido da época, eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, a pedido do ex-ministro da Justiça, Tarso Gerro, fui mediadora entre a quarta, a Débora Duprá, não me lembro, acho que é a sétima Câmara do Ministério Público Federal, a, naquela época, a Aracruz Celulose e os indígenas, para chegar num tipo de acordo que pudesse preservar parte dos problemas e preservar parte dos interesses da empresa, que não tinha como fazer o destocamento, garantir a homologação das terras e parte de investimentos do governo federal e da própria empresa para o desenvolvimento dos indígenas. Então, assim, se nós retroagirmos a 88, não vai ter mais índio aldeado aqui, só teremos índios desaldeados, como já temos centenas, centenas, talvez milhares por aí afora. Então, isso, para mim, é uma questão central. Hoje, parece que Marina e Lula conseguiram resolver uma parte dos problemas lá de preservação da Mata Atlântica. Parece que vai sair um decreto, ou já saiu, eu não consegui ler a matéria, mas está avançando nesse aspecto. Por fim, eu, aí o Zé Carlos sabe, a gente já fez reuniões, eu estou acompanhando a questão de Mariana desde o início, porque eu comecei a acompanhar a questão de Mariana no Ministério do Governo, que eu trabalhava com o Ricardo Bezoine, que era o ministro, e eu assessorava ali, eu assessorava junto com ele a presidenta Dilma. foi quando, aí já era uma confusão, já estava em processo de, já estava em processo da expulsão da Dilma e estourou junto no mês de dezembro de 2015 esse problema. Então, eu acompanho desde o nascedor, e eu quero aqui, eu sei que a deputada Janete assumiu a CIP, eu já solicitei participação, que é uma coisa que me interessa muito de perto participar dessa questão, tanto pela crise hídrica, quanto pelo acompanhamento do que vai acontecer, na chamada repactuação. Vou parafraseando os recados aqui, é a repactação do pacto do silêncio, porque nenhum de nós tem informação sobre em que bases vai se dar essa repactuação, efetivamente quantos serão os recursos, o que virá para o Estado do Espírito Santo, o que irá para o Estado de Minas Gerais, o que é legal no uso dos recursos para a reparação, quem deve ser reparado, quem é que merece, quem é que tem que ter reparação, e qual tipo de reparação vai ser feito. os atingidos não participam dessa mesa, os deputados, criou-se uma comissão externa na Câmara Federal, que eu acompanho muito mais por respeito e carinho dos meus colegas e ex-colegas de Câmara Federal, eu sou sempre convidada para as reuniões, mas eu não tenho voto, por exemplo, em uma comissão dessa. O importante são as informações que eu colho ali. Agora foi criada uma frente aqui na Assembleia Legislativa e eu acho que nós temos que, de fato, acompanhar. Não queremos criar problemas para o governador Renato Casagrande, queremos parceria, mas queremos transparência absoluta. em todos os aspectos aqui citados. Então, são essas as observações que eu gostaria de fazer. Pedir desculpa a você, que é nosso convidado, espero que você possa voltar, Zé, em outras oportunidades para a gente conversar e pedir desculpa a todos vocês que estão aqui porque eu tenho que ir para outra comissão. Certo? Então, eu agradeço aqui a oportunidade de me manifestar e peço licença para sair, pedindo desculpas, senão deveria sair, deveria priorizar aqui, mas não posso aqui, a gente tem que estar em todas. Obrigado, deputada Irine. Deputado Lucas também é da mesma comissão da Irine e eu vou passar, então, imediatamente ao deputado Lucas Polese. Bom dia a todos. Vou falar também, vou ter que me retirar para outra comissão, faz parte aqui da rotina legislativa. Prometo ser breve. Eu concordo com muitos pontos tratados aqui, a questão do pó preto, a questão do desastre ambiental da Samarco, mas tem alguns pontos também que eu discordo veementemente e eu gostaria de deixar minha posição clara, já que aqui é um parlamento plural. Eu vejo muitos pontos sendo tratados aqui de um discurso muito militante e já batido. Inclusive, do próprio ministro mesmo, pesquisei vídeos do ministro, com todo respeito, ministro, mas, por exemplo, um discurso de que o agro é o vilão do desmatamento do Brasil, que o ex-governo, o antigo governo, era praticamente responsável pelas queimadas do país, como se ele estivesse organizando campanha para ir tacar gasolina nas florestas, essa narrativa de redução de gases de estufa da COP27, esse discurso de que o Brasil não pode explorar seus recursos naturais enquanto outros países podem, esse discurso do marco temporal de que está pouco, menos de 0,5% da população brasileira mantém quase 15% do território nacional. Sabe, toda uma cartilha fechada que atende muito bem não aos interesses da nossa população brasileira, que não, mas ao interesse de uma comunidade internacional que quer muito enfraquecer tanto a nossa agricultura familiar quanto o nosso agronegócio, que são os mais competitivos do mundo. Aí eu posso dar vários pontos. Relacionar o desmatamento, por exemplo, ao governo, eu vejo assim como algo muito descabido porque, primeiro que o governo manteve assim os parâmetros dentro da média. Segundo que, por exemplo, se for comparar com outros governos, depois do ano 2000, o governo Lula 1 foi o que mais matou, por exemplo, no Brasil. Antes dos anos 2000, nas últimas décadas, foi em 1995, o governo do próprio FHC, que o senhor ministro fez parte. Ao agro, porque o Brasil é o país que mais preserva a mata nativa do mundo, 65% preservado. É o agro brasileiro que dá aula sobre competitividade, que consegue produzir o máximo possível no menor território de terra possível. É o agro europeu que desmata, que desmatou todas as florestas deles lá. É a carvoaria alemã que desmatou uma floresta de 12 mil anos para poder fazer extração de carvão. efeito estufa, por exemplo, nem se fala. A China produzindo um terço dos gases poluentes do mundo e é o Brasil que vai sacrificar o desenvolvimento brasileiro, a nossa indústria, na ponta da lança. A qualidade de vida do cidadão, enquanto China, Índia, Estados Unidos, Europa, produzem juntos 90% dos poluentes do mundo. É a gente aqui que tem que dar o exemplo. E aí, falar que antes a nossa política ambiental era elogiada pela comunidade internacional, mas depois no governo Bolsonaro não foi, isso aí é um péssimo argumento, né, gente? Porque, pô, as potências, vá que as potências do mundo que competem diretamente com o Brasil, elas elogiavam a antiga política que castrava a nossa produtividade, que castrava a nossa indústria. Os países não são amigos, gente, eles não são amiguinhos, eles são concorrentes, muitas vezes inimigos e atendem aos próprios interesses. Você não vê, por exemplo, os Estados Unidos elogiando acertos da política chinesa, nem a China elogiando acertos da política americana quando acontecem, porque exatamente os países não têm interesse nos acertos dos seus concorrentes. Você tomar como parâmetro receber elogio da comunidade internacional para tomar alguma decisão é tipo você ir fazer um concurso público e na prova estar contando com cola do seu concorrente, né, gente? Isso aí é um ponto importante. eu falei do Marco aqui na temporal, a exploração dos nossos recursos, por exemplo, o Brasil não pode explorar os recursos naturais dele, mas a Noruega, por exemplo, o paraíso nórdico, aquele país de primeiro mundo, exemplo em tudo, está lá explorando petróleo no Ártico, a guiana francesa, vai ter um crescimento de 48% no PIB desse ano, muita melhora de vida na qualidade da sua população, porque está explorando petróleo lá também, inclusive abrindo para várias empresas chinesas, e eu acho, na real, é que a política ambiental do Brasil sempre esteve destoando para um ponto, e o que aconteceu foi a gente tentar ajustar essa bússola um pouco para o outro lado. Eu posso dar vários exemplos aqui recorrentes, a Eco 101 com todos os defeitos que ela tem, a gente hoje tem uma rodovia que não está nada duplicada aqui no nosso estado, novamente com todos os defeitos que a Eco 101 tem, muito por parte de que ela não conseguiu licença ambiental nenhuma para duplicar, travando o desenvolvimento do estado. A questão da barragem ambiental de Mariana, lá que o estado tem muita, se não a maior parte da responsabilidade de ter sido negligente. Depois de toda essa cagada que fizeram lá, agora o ICMBio tentando espalhar a lambança, tentando fazer uma unidade de preservação ambiental que vai impactar 300 mil hectares aqui na bacia do Rio Doce, acabando, e não é prejudicando o setor produtivo rico, não, é acabando com o pescador, tirando a oportunidade dele de trabalhar, acabando com a agricultura familiar ali na região, acabando com o setor portuário, desenvolvimento de estrada, infraestrutura, e posso falar também dos produtores. Eu nunca vi um produtor, um produtor na minha vida que não reclama de EMA, IBAMA, dessa porrada de órgão ambiental. Aí a gente pode ter duas conclusões, que 100% dos produtores rurais são picaretas, são bandidos, 100% está errado, nenhum anda na linha, nenhum anda direito, ou então que tem alguma coisa errada com esses órgãos, que eles estão agindo para perseguir mesmo o setor produtivo, o setor agrícola do país. Então eu acho que é isso, é uma visão de que é muito a se mudar sim na política ambiental do Brasil, mas talvez não para esse eixo que beneficia setores internacionais, agendas internacionais que querem o tempo todo boicotar o nosso agro, o nosso setor produtivo. A França compete com a gente, por que o Macron passa noite e dia falando que a gente é contra a sustentabilidade? Porque o que eles mais querem é taxar o nosso setor produtivo. Agora me espanta brasileiros jogando do lado da narrativa deles e não da narrativa dos brasileiros. O nosso agro é o carro-chefe do nosso país, é a máquina que toca, a locomotiva que toca esse país. E se a gente embarcar nessas narrativas da comunidade internacional contra o Brasil, aí infelizmente vai ser muito complicado mesmo. Eu vejo assim que os nossos grandes problemas ambientais, eles não são na ordem de emissão de poluente, como eu falei aqui que o Brasil é uma migalhinha. os nossos problemas ambientais é isso, é o pó preto da Vale, é o esgoto que volta para o rio mais sujo do que chegou na Cezã e vários rios do Brasil todos poluídos. Esse é o problema ambiental que a gente deve estar focado em combater. E não problemas que na situação do Brasil eu vejo assim que são muito distantes, muito distantes mesmo. Emissão de poluente, sair COP27, sair para o primeiro mundo, o setor, é para eles guinarem esse barco, eles darem exemplo, eles estarem puxando isso e não a gente está sacrificando mesmo o nosso país. Eu acho que a gente está em um ponto inverso, a gente tem que se industrializar mesmo e levar a qualidade de vida para o nosso cidadão. Enfim, essa é a minha contribuição. Desculpe que eu não vou poder ficar, eu sou da mesma comissão da Irine, eu vou ter que participar. Acabou? Ah, então vou poder ficar. Eu nem vi. Então, está bom. Valeu. Um abraço. Obrigado, deputado Lucas. Vou passar ao Zé Carlos, que ele gostaria de fazer alguns comentários, e logo depois, deputado Janete, e depois, fora da hora, o Elton. Zé Carlos. Só deixar aqui, não para cima, Zé Carlos. Só deixar que ele liga. Isso. Bom, eu ouvi com muita atenção e humildade as suas observações, deputado. Até porque tive toda a minha trajetória de vida vinculada ao debate político na sua melhor expressão. E fico muito à vontade pelo pluralismo das ideias. Nós todos não estamos aqui, não temos que convergir. Mas, certamente, o seu pronunciamento, se você tivesse visto todos os meus vídeos ou todas as minhas declarações, você saberia que eu não tenho as posições que você atribuiu a mim. Então, esse é um ponto que eu preciso destacar. A minha trajetória sempre foi uma trajetória com o meio ambiente focado no desenvolvimento sustentável. os que conhecem a minha trajetória, você é jovem, não teve oportunidade de conhecê-la, sabe que esse é o caminho que eu sempre percorri. Mas, no fundo, a grande divergência que há aqui entre o que eu disse e o que você disse é que nós temos visão de mundos diferentes. Isso faz parte. eu defendo um mundo diferente do seu, pelo menos pelo que pude ouvir das suas declarações. Por exemplo, Amazônia. Eu tenho vários depoimentos meus dizendo que não se pode generalizar o agro. Porque esse é outro equívoco do debate. Você acha que só existe um agro no Brasil? Então, muito bem, você disse lógico que não. Não existe só um agro. Existe um agro responsável que produz riqueza, que cumpre a lei. Esse agro é aliado do meio ambiente. Mas nós não podemos colocar como aliado do meio ambiente o agro que estimula a grilagem. Perfeito, fico feliz com a sua concordância. Nós não podemos concordar com o agro que estimula a exploração ilegal de madeira. Por quê? As declarações não são minhas, nem de nenhum ministro do meio ambiente, deputado. São declarações dos sucessivos ministros de agricultura. O que dizem eles? O Brasil, para ser o maior produtor de alimentos do mundo, não precisa de cortar uma árvore. Ministra Tereza disse isso, ministra Catiabeu disse isso, ministro Rodrigues disse isso e o atual ministro Favabe disse isso. Então, não há aqui uma divergência nesse particular de fundo. O que há é que existem vários agros e eu estou muitíssimo à vontade para participar desse debate com você, agradecendo, porque é isso que enriquece. fico feliz de vê-lo aqui, podendo falar com essa liberdade que você está falando, isso para mim é que faz a fortaleza do Brasil. É por isso que nós lutamos, lutamos pela democracia, exatamente para que as divergências possam ser explicitadas. Agora, eu gostaria de viver num país que as divergências fossem explicitadas para construir convergência e não explicitadas para alimentar uma polarização interesseira do ponto de vista político, de lideranças que querem dividir o país quando podiam estar juntando as suas energias na convergência de um programa de desenvolvimento que realmente resolva os nossos problemas. E reitero, estou aqui com muita naturalidade participando desse debate, tendo o prazer de conhecê-lo, porque eu fiz parte de uma geração que frequentou os porões da ditadura para você poder ter a liberdade de falar o que você está falando aqui. E não fui, e aí, um pouco, até registrando um certo alinhamento com você, eu não fui à praça pública para defender uma ditadura por outra. Eu fui à praça pública em busca das liberdades perdidas. Eu não fui à praça pública para trocar a ditadura militar pela ditadura do proletariado. Eu fui à praça pública pedir liberdade. E é isso que nós estamos exercendo aqui, e eu tenho certeza que se nós conversarmos mais, você vai entender que a minha trajetória não se resume no vídeo que você viu. É o que eu queria dizer. Obrigado, Zé Carlos. Vou passar diretamente à deputada Janete, até porque eu sei que você tem compromisso. Então, a gente vai acelerar aqui. Bom dia, Zé Carlos. Muito obrigada pela sua presença. você falou um pouco do que também é o meu sentimento, porque nós somos de uma época em que a gente lutou muito para que o Ministério Público se estabelecesse, para que a democracia fosse garantida. E, para mim, Zé Carlos, em qualquer situação, o palco da Pratico da Pratico eu defendo é a democracia, é a liberdade de expressão. Então, eu acho bom esse debate, porque apresenta para a sociedade as versões e a sociedade pode fazer as suas escolhas através daquilo que mais convencer, sem pegadinhas, sem fake news, que são muito ruins, e isso daí é um desserviço à sociedade e à democracia. Mas, de forma equilibrada, é bom, porque a sociedade vai fazendo as suas escolhas. Eu, há muitos anos atrás, muito jovem, eu fiz as minhas escolhas. que me trouxeram até aqui, ajudando o movimento sindical dos trabalhadores da Vale, trabalhando há muito tempo lá atrás contra o impacto ambiental de uma planta industrial, ela é implantada aqui no Espírito Santo, de cara com vento, o vento que fala, como é que fala? É nordeste, que joga para dentro das cidades, dos municípios, toda a poluição que uma planta daquela produz, e que não se pensou na época, podia ter sido levado para as águas mais profundas, nós temos vários portos de águas profundas, também em BR, mas se pensou em desenvolver Vitória. Então, o imediatismo gera muito problema, e desde essa época eu já pensava, porque, além disso tudo, eu sou empregada da Vale. Olhe bem, o problema acontecer lá dentro é acontecer aqui fora, os problemas de poluição e todas as outras questões que a gente vem trabalhando para que a gente pudesse chegar aqui, porque quem destrói as coisas, gente, não é o macaco, não é o leão, não é os animais irracionais que estão na natureza, os animais silvestres, os animais selvagens, os exóticos, os homens, que estão na natureza. É a mão humana mesmo, é a ganância, é a mão humana, e que arranja todo tipo de desculpa para poder destruir tudo. E se a gente não tiver o cuidado, se a gente não proteger e melhorar essa relação entre a sociedade, a natureza, que é um dever, no meu entendimento, de todos nós, nós vamos sim, nós vamos comprometer a vida, a nossa existência, nós vamos prejudicar esse equilíbrio. então, nós precisamos sim, procurar, estabelecer o crescimento, porque é natural, sabemos quem são nossos adversários, Lucas, conhecermos nossos adversários, sabemos, e como vamos lidar com essas questões de forma equilibrada, sabendo que nós não estamos numa ilha, que nós fazemos parte de um contexto geral, e que o Brasil, ele não sobrevive sozinho, sem os impactos que ocorrem nas outras, nas outras, nas outras sociedades, nos outros países, nos outros continentes. Então, isso é uma questão muito séria, no meu entendimento, muito grave, mas eu penso que nós precisamos também, além de possibilitar esse crescimento com equilíbrio, com oportunidades, que esse é o dever nosso, é por isso que nós estamos aqui discutindo, ontem foi o dia mundial do meio ambiente, e nós estamos discutindo essa questão hoje, é exatamente para poder pensar nessas questões grandes, nessas questões maiores, mas também nas pequenas ações que podem trazer grandes impactos, e por isso a necessidade de discutir esse tema. Nós temos também pequenas, constantemente, pequenas ações que acabam prejudicando também de sobremaneira o meio ambiente, e essas constantes modificações com a população em crescimento, a necessidade de aumentar a produção de alimentos, mas com modelos modernos de produção, priorizando a tecnologia, melhorando a produtividade, com atitudes sustentáveis, não nos preocupa desde que o foco seja na conservação do meio ambiente. Não nos preocupa, mas tem que ter esse foco, como que faz isso com sustentabilidade. Temos trabalhado isso muito no Espírito Santo, e todos nós somos responsáveis por essa melhoria da qualidade de vida do planeta. E cabe a cada um de nós tomarmos atitudes para preservar os seus recursos naturais. Gestos simples, simples, porque aqui estamos falando, estamos dando uma polêmica ideológica, de visões diferentes na sociedade, visões ideológicas, mas, gente, eu quero dizer que, independente da ideologia, gestos simples, como jogar o lixo no chão, como evitar que os materiais sejam arrastados pela chuva para os bueiros, que entupam os bueiros, que causam as inundações, como esse lixo que, de segundo em segundo, o descartável é jogado no meio ambiente, sem o descarte adequado, ainda essa política atrasada na maioria de nosso país de não separar o lixo. Então, tem várias ações que são pequenas, são simples, que saem do debate ideológico e vamos para o educativo, que precisam ser discutidas num dia de hoje para que a nossa sociedade, para que a nossa população tenha mais educação e a gente tenha menos lixo na rua, a gente tenha menos descartável, a gente procure. Eu vou dizer para vocês, eu, se me vem uma garrafa de Guaraná e um copo, para que eu quero o canudo? Para poder jogar o canudo? No lixo? Então, para que o canudo? Tem muitas coisas que a gente, com gestos simples, pequenos, a gente vai diminuindo esse impacto do lixo, do descartável que a gente despreza todo dia no meio ambiente e que tem provocado danos substanciais. Substanciais. Então, eu acho que é isso que a gente tem que estar pensando hoje. Nós também tivemos aqui um problema no passado que eu também quero ressaltar, Irine, que foi a morte de um ambientalista nosso, Paulo César Vinhas, foi meu colega, meu colega de faculdade. Eu fazia enfermagem com especialização em obstetrícia e Paulo Vinhas era o meu colega da Libilu. Nós éramos tudo, na época, nós já sabíamos o que queríamos. Paulo, ele fazia parte. Você foi da Libilu? Eu não, eu não fui não, mas ele foi. Eu fui de uma pior do que ele, eu fui do MEP. Mas ele era da Libilu e ele, mas ele era um cara ideólogo, ele é um cara que acreditava na natureza, ele fez ciências biológicas desde muito jovem, ele acreditava nisso, tanto que fez ciências biológicas, ele ficou naquela área enorme que hoje é um parque que leva o nome dele, trabalhando o meio ambiente. Se hoje nós temos ainda aquela restinga grande, aquele espaço fantástico, nós agradecemos a um mate, um colega nosso, que nós não conhecemos por retrato, não. Nós conhecemos ele, estudando com ele na universidade e ele sempre foi aquilo, um ambientalista, um protetor da natureza. Morto, assassinado, aqui na Barra do Jucu, ali perto do Parque Setiba, por conta de defender a natureza. Quantos precisarão ser assassinados, morrer, sabe, para que a gente defenda um bem importantíssimo para nós, que é a vida. Porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala da vida, a gente fala da existência. Aqui nós não estamos falando de outros. Estão procurando vida em Marte, estão procurando vida em Saturno, em Noturno, Urânio, Plutão. Por quê? Porque estamos acabando com isso aqui. Vamos ver aqueles que têm mais uma condição financeira melhor, os grandes, os donos da Terra, que acham que são maiores do que Deus, estão procurando vida em outro lugar. Que procurem experiências novas, coisas que venham nos contribuir com o nosso sistema. Estão procurando vida nova, porque na hora que acabar aqui, eles pulam, pegam um jatinho para um desses planetas, para poder ir para lá, porque eles querem sugar o máximo possível da natureza, não se preocupando que um dia vão morrer e que também vai levar junto com eles as gerações, ele e as próximas gerações. É disso que nós estamos falando. Eu fico muito triste quando vejo um debate acirrado, ideológico, mas, por outro lado, feliz, porque a sociedade pode fazer melhor as suas escolhas. E eu não tenho dúvida nenhuma de que nós estamos no caminho mais correto, mais certo. Obrigado, deputada. Coronel Hélito, só registrar duas presenças, Luiz Fernandes, Quetino, que foi gerente de recursos hídricos e foi ex-secretário de Estado de Meio Ambiente, e Carlos Humberto Oliveira, que está aqui representando o Plantio Brasil. Bom, inicialmente, desejar um bom dia a todos, boa tarde ainda, porque nós não gostamos. Agradecer imensamente a presença do nosso ex-ministro José Carlos Carvalho, aceito o convite da Comissão de Meio Ambiente, liderado pelo deputado Gandini, nós não temos a pretensão de fazer aqui um debate com relação a paixões partidárias, sim, com relação ao cidadão Hélito Virgílio Pereira, apesar de nós estarmos em um cargo eleitivo. Nós gostaríamos de apenas fazer uma reflexão acerca de nosso posicionamento. Nós dependemos muito do que os outros vão fazer, mas, verdadeiramente, nós temos que partir do princípio ao contrário. do que nós estamos fazendo para a nossa parte. Eu acredito que esse ponto de partida é a educação. Eu não vi no debate aqui em nenhum momento, salvo as minhas limitações, nós falávamos de acrescentar na grade curricular das escolas justamente o que nós não queremos. Então, nós estamos em um debate, inclusive, as proposições que saem aqui dessa comissão podem refletir no ensino público dos municípios, do Estado e também da União, por que não? Então, se nós temos isso aí como vetor de desenvolvimento, de prevenção à morte, por que nós definitivamente não colocamos na grade curricular de nossas escolas esse assunto para que, em tese, nós não tenhamos a repercussão disso futuramente, já que nós estamos sofrendo hoje a repercussão do que não fizeram anteriormente. E são ações simples, como essa que eu estou falando e como no nosso dia a dia, uma vez que, independente de ações mirabolantes, nós, cada um de nós, residentes nos 5.568 municípios do Brasil, 78 municípios capixabas, nós esperamos do imposto que nós pagamos, nós pagamos o imposto para que toda a gama de servidores públicos, servidores que estão lá para servir a quem paga, correto, possam estar pensando, trabalhando e servindo de acordo com as necessidades, as prioridades eleitas pela população. E nós temos esse assunto meio ambiente como realmente uma das prioridades eleitas, uma vez que a repercussão do meio ambiente está em todos os municípios, capixabas, independente se é na capital com pó preto ou se é no interior do estado do Espírito Santo, porque o estado, já que nós pagamos o nosso imposto para o estado, o estado que eu falo, da União, o estado e o município, é o primeiro justamente a desrespeitar o próprio meio ambiente. Nós temos aí como certo que o tratamento da água não está acessível a todos os cidadãos capixabas. E a repercussão disso aí são as doenças ocasionadas pelo não tratamento das águas que acabam acumulando nosso sistema de saúde e que não deixa de várias pessoas serem mortas por conta dessa falta de responsabilidade. Quando nós falamos que os municípios capixabas não têm o saneamento e esse saneamento impacta na saúde dos capixabas e quantos óbitos não são decorrentes em razão dos impactos da falta de saneamento que decorrem problemas de saúde com diagnóstico de morte, nós estamos falando que lá em Mariana morreram 200 por conta daquela ação. Há quantos capixabas que morrem anualmente por conta justamente da omissão da omissão do poder público e não cumprir com a sua obrigação. E nós pagamos imposto para isso. Então, é a política do faz o que eu mando mas não faz o que eu faço. Então, a gente precisa rever isso aí também. Uma vez que nós entendemos que essa gama de assuntos relacionados ao meio ambiente ela é super importante para nós promovermos esse debate nessa pluralidade a contar desde o resíduo sólido urbano que todos nós produzimos pouca gente se importa como a deputada Janete falou que nós temos um verdadeiro exército de empresas que se apoderam dessas políticas públicas nos centros em que são elevados o resíduo sólido urbano das cidades no norte ou no sul ou na região central ninguém se atreve a entrar no métier desse desse emaranhado de assuntos relacionados ao resíduo sólido urbano quantas pessoas inclusive sofreram ameaça até de morte por querer implementar uma área para acolher esse material nas regiões deles porque é um nicho em que eles mantêm inclusive patrocinam campanha de muitos políticos e ninguém fala das cooperativas dos trabalhadores de materiais recicláveis olha gente é muito fácil nós falarmos as coisas mas fazer o que a gente fala é difícil então nós estamos aí na iminência da formatação da lei orçamentária estadual para o ano de 2024 é muito importante nós fazermos essa reflexão que o ex-ministro falou no sentido de equilibrarmos o meio ambiente com desenvolvimento sustentável que o equilíbrio sempre foi a melhor forma de nós tratarmos qualquer tipo de assunto e nós definitivamente não só na teoria mas na prática colocarmos no orçamento de 2024 uma vez que ele está aqui hoje na Assembleia qual a perspectiva que nós temos de avanço para o meio ambiente no ano de 2024 porque senão aqui nós vamos estar aqui falando hoje o que falaram o ano passado e o ano que vem nós vamos falar a mesma coisa tendo a oportunidade de fazer a diferença hoje pelo que está aqui e pelo que é competente uma vez que a procuração que nos foi dada que foi o voto que o voto é uma procuração que um cidadão dá a outro para fazer ou deixar de fazer alguma coisa no nome deles e essa procuração nos foi dada e eles vão cobrar da gente esse posicionamento e esse direcionamento com certeza para o ano que vem e para os anos vinduros então parabéns ministro parabéns tá Gandino parabéns a todos os integrantes que eu sou membro não sou membro efetivo sou suplente mas vim aqui dar uma parcela de contribuição com o que eu acredito como cidadão tá muito obrigado parabéns do fundo do coração parabéns todos os ambientalistas obrigado deputado já pode considerar efetivo que em todas participa de todos eu vou fazer uma fala breve também primeiro agradecer acho que a discussão foi de alto nível a gente inclusive conseguiu compreender algumas de algumas perspectivas diferentes as questões o ministro nos traz essa questão dessa dificuldade que o governo tá enfrentando agora o governo federal por por uma alteração que tá sendo feita no congresso eu assim eu tenho muito penso muito positivo em relação a transformação que tá ocorrendo no país em relação a questão partidária isso é um processo a gente percebe que a gente tá num processo inclusive eu posso ousar dizer positivo nós estamos hoje com 13 partidos que passaram cláusula contando as federações creio que na próxima eleição nós teremos 7 nessa agora 24 13 26 possivelmente após 24 nós vamos ter mais alguns agrupamentos vão chegar a 7 isso vai gerar o que a gente precisa que é o que? que as pessoas se alinhem também tenham as suas questões ideológicas se alinhem nas posições ideológicas nós vamos chegar próximo do sistema mais moderno que nos dê condição de governar o país tendo uma base bem alinhada a curto prazo acho que em 10 anos a gente vai assistir isso acontecer no nosso país se a gente não mudar as regras as regras estão colocadas são regras importantes as cláusulas de barreira a gente vai assistir isso acontecer e acho um absurdo o congresso nesse momento alterar a organização do governo isso não não via acontecer aqui no estado nunca via acontecer em prefeitura só se é um acordão aí eu não consigo julgar se for um acordão aí a gente não sabe infelizmente o congresso modificando com a anuência do governo se o governo não tiver força pode ser também a gente não tem essa certeza do que está acontecendo em Brasília nesse momento espero que não seja até porque há um enfraquecimento claro da política pública em relação ao meio ambiente a questão que o Lucas coloca eu compreendo em parte o que ele fala realmente a gente tem uma inoperância muito grande pelos principais players que podiam dar uma dar uma contribuição eu compreendo a parte dele ele fala poxa quem polui mais não topa os acordos sai das mesas e aí nós vamos pagar é claro não é a questão de pagamento nesse caso é a questão de querer viver uma vida dentro dentro de uma condição dentro de uma condição melhor de vida mesmo questão não é só isso não é só a questão eles não pagam não vão pagar também não é isso a gente precisa é claro e eu acho que tem que chamar sim esses players mundiais que poluem muito mais do que a gente que faz para a mesa e sair com bons acordos e eu creio que o mundo quando dialoga a gente consegue se não dialogar não adianta por isso que eu acho que o ministro interviu muito bem do ponto de vista se a gente conversar a gente tem mais convergência do que divergência no final se compreender nós temos mais convergência do que divergência e é claro a gente não pode tratar todos como iguais a gente tem aí e eu creio que os países o que a gente precisa fazer é ter proporcionalidade sim nos acordos para que a gente possa avançar na política ambiental no estado do Espírito Santo a nossa missão como comissão ter a lei de qualidade do ar que eu acho que desde 2015 a CPI do Pó Preto colocou claramente que uma grande dificuldade se avançar no combate à poluição atmosférica é a falta de uma lei de qualidade do ar hoje a gente é governado por um decreto um instrumento que não é o correto mas tem um decreto melhor do que a resolução CONAMA mas muito aquém ainda dos padrões OMS inclusive os novos padrões OMS a gente fica mais distante ainda do que a gente poderia viver com a qualidade do ar diferente no estado do Espírito Santo creio que essa lei vai ser um marco importante equilibrado é claro com discussão com avanço em relação ao decreto foi o que coloquei em todas as mesas de discussão inclusive com o setor privado nós não podemos repetir um decreto de 2013 nós estamos em 2023 nós compreendemos que a empresa foi instalada num momento em que diferente do atual no atual ele não seria instalado naquele local dificilmente teria uma licença para instalação naquele local mas nós precisamos avançar as tecnologias avançam diariamente inclusive depois da internet as tecnologias estão em progressão geométrica a gente tem uma atualização de tecnologia muito rápida e essas empresas precisam não esperar um dano como esperaram Mariana Brumadinho para depois fazer investimentos que aí fica inclusive muito mais caro socialmente economicamente e também do ponto de vista de imagem dessas empresas que optam por não fazer o que devem fazer e também nós vamos acompanhar os comitês de bacia no estado de expedição isso foi a última reunião com a Gé a gente fez uma conversa a gente percebeu o seguinte nós temos planos mas as ações precisam agora ser acompanhadas planos tem um monte e eu inclusive verifiquei os planos existem planos mas nós precisamos acompanhar quando a gente fala de barro que chega nas casas das pessoas através do sistema de tratamento é o Rio morrendo ah Gandini mas é o tratamento que está inadequado ele pode receber nova tecnologia mas é o Rio ficando na qualidade isso foi falado aqui por um funcionário da CESAN e falou nosso Rio a gente captava e não precisava da decantação inicial agora nós vamos ter que fazer um mega tanque que está sendo feito na CER para decantação porque antes a gente captava e a qualidade dele era boa e a gente conseguia distribuir com uma decantação química só agora não então assim nós precisamos acompanhar nós vamos fazer a nossa parte como comissão de meio ambiente da Assembleia agradeço quero oportunizar uma palavra final do nosso ministro e logo após a gente vai encerrar mas agradeço a participação de todos vocês dandine me permita já uma coisa porque como você falou numa coisa importante e você falou eu sei que é a sua forma mais diplomática de lidar com a política eu sou mais direta e assim nas questões das tragédias tragédias não do crime ambiental envolvendo Mariana e Brumadinho eu até escrevi para não esquecer não foi esperar um dano não foi uma fatalidade ali se prevaleceram da frouxidão da fiscalização dos órgãos ambientais de governo de prefeitura se prevaleceram ali foi morte foi tragédia anunciada foi tragédia anunciada infelizmente muitos colegas meus de uniforme foram soterrados por aquela lama sem nenhuma chance de sobreviver alguns milagrosamente conseguiram sobreviver e ainda tem alguns que são poucos mas que ainda estão embaixo de toda aquela lama que suas famílias não tiveram sequer o direito de enterrar seu ente querido mãe de família uma mãe de família inclusive conhecida nossa que está naquela lama então aquilo ali é imperdoável e essa dor não tem dinheiro não tem indenização como o nobre ministro ex-ministro falou que reparem o tamanho de uma dor como essa tem sim atitudes nossas para evitar que danos que crimes como esse que tragédias anunciadas possam voltar a acontecer isso sim nós temos que fazer agora botar a mão na cabeça que sabia de tudo que tinha todas as condições de resolver aquele problema e não fez eu não vou ser diplomática igual a você eu sei que é seu jeito que você também condena mas é seu jeito mais diplomático de ser mas eu não perdo deputada Irine só estou procurar com o horário mas eu vou ser rápida eu quero falar é contigo mesmo que a gente dialoga super bem eu tenho tido eu tenho tido muita sorte de ter em várias oportunidades trabalhar com você tem sido uma coisa muito importante eu tenho gostado não há um acordão nacional e é para isso por isso que eu falei que nós temos que cuidar que nós temos que tomar muito cuidado com o Brasil infelizmente o deputado Lucas entendeu isso como uma partidarização do debate mas não é é questão de sistema mesmo e aí a democracia nos permite debater um congresso que teve o orçamento da união sobre o seu comando nas e a isso nós alertávamos lembro bem porque eu era da comissão do orçamento novamente junto com o deputado Berzoine que era nosso coordenador coordenador dos petistas no orçamento nós já discutimos isso quando teve a tal da emenda impositiva isso é uma diminuição do congresso brasileiro porque trata-se de pegar um recurso que é público e dar de migalha e virar acabar virando moeda de troca quando nós devemos discutir o orçamento pensando em que modelo de desenvolvimento estamos pensando para o país para os municípios e para tudo mais aí depois não satisfeito com isso virou o orçamento secreto então o presidente da república nem ele tinha controle sobre o orçamento então isso é uma retaliação o que nós estamos vivendo hoje é uma retaliação a uma busca de retomada da autonomia do legislativo sobre a elaboração e a execução orçamentária então eu só queria comentar isso ok vamos lá ministro eu só quero ao final aqui agradecer a oportunidade novamente do deputado Gandini de me proporcionar essa ocasião rara proveitosa prazerosa porque mesmo quando o debate às vezes exige contrapontos mais acentuados nem por isso ele deixa de ser prazeroso ao contrário a monotonia é que não é prazerosa então eu acho que essa é a riqueza do parlamento muito obrigado por estar aqui e em outra oportunidade em havendo interesse a gente pode continuar a conversar sobre outros temas obrigado deputado obrigado vou agradecer a presença de todos deputados infelizmente a gente não conseguiu hoje abrir pra que as pessoas pudessem participar devido ao horário mas vou convidá-los numa próxima oportunidade tá encerrada a presente sessão obrigado boa tarde você acabou de acompanhar a reunião extraordinária da comissão de meio ambiente hoje com a presença do ex-ministro da pasta José Carlos Carvalho mais informações pelo portal da Assembleia Legislativa ou nas nossas redes sociais teve a Assembleia mais perto de você do ex-ministro do ex-ministro